Rapaziada, eu tô aqui no começo do vídeo só pra dar uns recadinhos importantes pra vocês aqui O primeiro é que o IP do servidor tá aqui na descrição, é um link no Discord Você vai clicar nele, vai entrar numa aba chamada Launcher E você vai baixar esse Launcher e nesse Launcher você vai clicar e entrar e jogar comigo, entendeu? O link tá aí na descrição E lembrando rapaziada, se você chegar e quiser comprar algum VIP aqui no servidor Fala que veio por mim que você vai ter uma surpresinha lá, fechou? Você vai ter aquele famoso descontinho Enfim, fica com o vídeo porque o vídeo tá muito maneiro Tchau Rapaziada, negócio é o seguinte Ah mano, hoje o véio não tá aqui, tá? Só pra avisar mesmo Porque o véio não é... Brincadeira Eu não sei onde ele tá, só sei que ele não tá É isso Hoje eu quero fazer um negócio interessante Quero andar de caminhão, virar caminhoneiro Mas eu não quero andar sozinho Então eu vou chamar uns gordo que tá aqui na praça Agora que eu fui VIP, por que que... Tama aí Ô rapaz, só me notei... Que que é isso aqui? Fala Eu não sei, mas eu tava vendo isso aí Como que o cara conseguiu meter isso aí, cara? É... Tô tentando de adivinhar aqui Exatamente Bom, mas é isso Deixa eu te perguntar Eu sou novo aqui na city Eu tava... Tá tudo bem aí, irmão? Pode falar É que parece que tem um helicóptero falando junto contigo Mas o negócio é o que? Eu tava pensando aqui, irmão Você faz o que da vida? Bom... Faça os cores, né rapaz Corre? Bico, edificada coisa, né? Entendi Eu sou mecânico, eu sou hospital, médico Entendi Eu tava pensando aqui Eu queria trabalhar de caminhoneiro, né? Só que eu queria trabalhar com meus amigos Só que meus amigos, eles sumiram, tá entendendo? Não sei onde que eles estão Aí eu queria fazer meio que um comboio Pra ir, tipo, um monte de gente Tudo de caminhoneiro Bora, rapaz Eu tô fecha, porra Bora de caminhão, rapaz Você fecha? Eu vou mandar aqui no Twitter rapidinho Só pra gente... Pra chamar todo mundo aqui no... No coisa Pra ver quem fecha Bora Você conhece alguém que fecha também? Poxa, deve chamar aqui os caras também, porra Tem uns contatinho aqui, rapaz Eu vou mandar aqui no Twitter Rapaziada, bora fazer um comboio Boio de caminhão Fazer grana em conjunto Aí, ó Bora fazer um comboio de caminhão Virar uns caminhoneiro brabo do Bimba Bora Agora, agora, agora É, agora mesmo Só tô esperando pra ver se vai aparecer mais alguém Tem uma galinha ali na HP Que a gente tava lá no iate Na onde? Eu posso ir lá? Posso chamar os caras? Vamos lá, vamos lá Bora, posso entrar aqui no carro? Ô louca, a vontade Eu vou esperar aqui, rapaz Ô, quiser ir com o meu carro mais rápido que o dele aqui, ó Eu vou conhecer aqui, rapaz Pronto, entra aí Tem quem é bravo Simbora, simbora Mas aí, tu trabalha o que, irmão? Eu sou mecânico Top, tem uma Lamborghini Eu sou um mecânico Ai, para com o carro, para com o carro, para com o carro Para ali, para ali, para ali Cara da moto, cara da moto Chama o cara da moto Vamos chamar todo mundo que a gente vê, fi Mas é o que tu tava com nós Ah, então perfeito Ô, ô da moto Ô da moto Bora fazer um comboio de caminhoneiro Comboio? É Bora, bora Cadê o pessoal que tava com a gente lá no Yacht? Opa Cadê o pessoal que tava lá no Yacht com nós? Ele tá... O cara não tem perna Bora no hospital, vamos chamar os caras no hospital também Olha lá, outro carro Para o carro, para o carro Ali Bora Chega nele, chega nele Chega buzinando, chega buzinando Ô, rapaz Deu na moto, deu na moto Deu no carro, deu no carro, rapaz Parou, parou Ô, bora fazer um comboio de caminhoneiro Bora Eu que coloquei lá no Twitter Para segurar que eu tô indo Ah, entendi Que eu não tinha visto Então bora lá, bora Eu acho que já tem bastante caminhão Bora Bora, bora Cê sabe onde que é? É o louco Pode deixar Beleza então Vai te marra ainda, vai te marra Mas aí, deixa eu perguntar Quanto tempo você tá aqui na cidade? Eita, eu tô faz um tempinho já, hein? Ixi, muito tempinho já Tá, qual... Eu sei que caminhoneiro tem bastante carga Qual carga é a melhor? Ô, eu acho que... Pra ganhar grana, que cê fala? Exatamente Carro? Então bora Bora, que eu quero fazer uns carros Quero comprar uma... Qual que é o Lamborghini dessa aqui? Aventador? Essa Aventador Quanto que foi? Eu ganhei, cê acredita? Nossa... Como que eu ganhei? Como que eu ganhei também? Quero ganhar Mas eu acho que ela vale um milhão Um milhão? Mas não tem mais eu acho Rapaz, o Ninho... O NÃO tá como? Carroco! O NÃO tá incrível, fio Qualquer coisa leva lá pra nós tunar, hein? Não, eu vou, eu vou Deixa eu perguntar Tem como tunar, colocar mais cara em cima? Eu acho que sim Ah, rapaz Rapaz Depois cê me vai passar... Não, o NÃO é top, fio O NÃO é top, relaxe Tem esses momentos do NÃO assim mesmo Ô, mas deixa eu te falar Depois cê vai me passar seu número aí Que a gente vai conversar Porque eu vou tunar esse o NÃO top, hein? Com certeza Fechou? Fechou Beleza, então Vou fazer aquele precinho, né? Preço de Lamborghini É... NÃO, QUÊ? Ô, pai, tá me tirando? Ó, mil... mil... milzão E um abraço Ué, aqui, pô, tem um caminhão Como que faz pra trabalhar de caminhão? Não, ela tem que pegar o caminhão e ir lá atrás pegar a carga Irmão, por que cê não tem perna? Eu não tem perna não? Bom... Pra mim ele tem perna sim, fei Pra mim ele não tem perna não Ah, meu, cê não fala assim comigo não, viu? Tá, aonde? Aqui? Aí Agora para o caminhão aí Para aí É aqui? É aqui? O que dá mais dinheiro aqui? O que dá mais dinheiro? Então, é o diesel e o gás O diesel é mais longe e o gás é mais perto Mas... Tá Mas é o diesel mesmo Diesel, então vou pegar diesel aqui Ah, diesel, bora Então, daí depende da localidade Localidade é onde vai aparecer ali a carga, tá vendo? Peguei, peguei, peguei diesel Pega no dois, pega no dois Rapai Vai explodir! Vai explodir! Vai explodir! O que eu falei? Vai explodir! Vai explodir! Socorro! Oh rapai, pera aí, deixa eu puxar aqui primeiro Deixa eu pegar... Ih! Não, mas isso aqui é gás, isso aqui é gás, pô Tem que pegar diesel Gás também é bom Diesel? Mas só pegar diesel não cai Mas pera aí, tem que tirar esse negócio Tem que tirar esse negócio Ok Pronto, peguei! Peguei! Bora! Bora! Tem que pegar o diesel, rapai Oh! Oh biscoito! Tem que pegar o diesel Tem um diesel ali atrás, ó Aperta H! Metaliza H! Ele vai explodir! Ele vai explodir! Eu vou embora daqui Ih! Já pegaram diesel Ah não, já tem outro lá ainda Bora! Tem que ir com segurança Tem que ir com segurança Oh! Verdade, cinto! Coloca o cinto! Descada do cinto aí não rapai! Se for parar pra pensar assim, o lenhador dá muito menos E vai demorado Lenhador é... você ganha... Oito mil por... Por oito toros, vamos dizer assim Só que aqui tá, você tem que ir lá num lugar Tem que ir com um caminhão é... Um caminhonetinha que é mó demorada E tudo mais Não compensa, o caminhão acho que é melhor Eu tentei trabalhar de lixeiro, mas... Mas não compensa não Tão falando que ônibus também dá bastante dinheiro Me falaram também, eu tava querendo ser... Se... Se... Tão pensando no motor de ônibus, hein? Motor, isso de ônibus Motor de ônibus Ele vai ficar assim, ó Deixa eu perguntar, qual que é teu nome, ô cidadão? Meu nome é Marco Marco, você faz o que da vida? Qual que é o seu? Meu Tiff Bastion Qual que é o nome? Tiff Bastion Prazer Prazer, Marco Ô, mas você faz o que da vida? Eu? É É Ô rapaz, a boca aí rapaz Ó, os car... tem um amigo meu lá, o mecânico lá Ele falou que entrega de carro dá bastante dinheiro Me falaram que é o gás, o da gasolina, o diesel e o de carro que mais dá dinheiro Entendi Entendi Mas falaram que é melhor de gasolina porque ele é mais perto de entregar, entendeu? Entendi, entendi É, faz mais sentido, né? Por aí é mais... mais rápido, tem mais dinheiro Gasolina dá seis ou... Agora entendi, agora saquei Já trabalho de quem é nessa cidade? Ó, já trabalhei de lenhador E agora caminhoneiro Tô pensando em virar mecânico O mecânico ali tava com uma Lamborghini É, eu também pensei nisso É, eu também pensei nisso, mesma coisa A gente foi lá no iate, lá eu e ele A gente foi lá no iate, mas tem mais dinheiro ali Hum Ah, o cara é o caralho, o cara é mossa Entendi Pô, deixa eu te perguntar Tava parando pra pensar aqui Você já foi no aeroporto? Já Você sabe se lá tem aquelas bombas de gasolina? Rapaz, eu acho que sim Por que a pergunta? Pô, deixa eu ver É o que eu tava parando pra pensar aqui, né? Tô pensando em fazer uns testes Rapaz, eu vim numa cidade Que era lá nos Estados Unidos Sabe? Aí o negócio foi o quê? Lá no posto de gasolina Na era bomba lá do... Do... Do aeroporto Tinha gasolina de avião, né? Falou do querosene É, séries aí? Então A hora que eu colocava no carro, fi O negócio Ficava Doido, fi Doido Vou p... Vou botar no meu ninho então Já é Eu tô pensando seriamente, seriamente Mas o complicado é o quê? Que tinha hora, tá entendendo? Aí tem que ver tudo certinho aqui Quem que é aquele... Aquele cara de bolacha lá? O cara de bolacha? É Rapaz A gente achou ele num pacote de traquina Pacote de traquina? Sei lá... Tava a saber, a penúltima bolacha Caraca, meu negro tem que ganhar bem não É Caminhão, 6x6 É Na verdade, 1, 2, 3 Eu acho que é 6x6 4x5 É 5x5 Na verdade... Ah, não sei Na verdade, 5... 10x10 É muito É muito Muito por muito Aqui, ó É, isso mesmo Cheguei E aí? Calma aí, tu deixa... Tu deixa a... A tua carga em cima do bagulho vermelho Pronto Vai do lado da carga E mentaliza o B E? Isso Tá, deixa eu mentalizar aqui Ui! Ii! Foi! Caraca, ganhei 11 mil! Tô rico, tô rico Ganhei 11 mil 11, 11 11? Nem eu ganhei essa... Agora eu quero ganhar... Eu quero fazer de carro Bora lá De carro? Bora Bora Esperar os caras fazerem aí, né? Porque veio todo mundo junto Então espera todo mundo também, né? Esse cara aí da direita tinha uma... Uma caminhonete, 95 mil Oh, caramba, passando eu! Não, não, não! Oh! Oh, rapaz! Vai na contramão aqui, ó Na contramão e dá mais velocidade, se liga Caraca, o cara passando mesmo! Quer que eu dei um pipoco na roda T? Tem arma aí? Sim! Oh! É agora, é agora que nós passamos, ó Tá sentindo? Tá sentindo? Quer que eu dei um pipoco na roda T? Não, por cê não Ele é humilde, humilde, relaxa Ah, é que eu tô triste sem a mão! Agora que eu tô vendo! Eu tô vendo aí Pronto, pronto! Agora sim! Vai! Ah, não! O outro vai me passar! Não vai? Não vai? Não vai? Vai dando a luz alta aí, ó Não vai passar? Ó, ó, ó Ó como não vai passar, como não vai passar Deixa, deixa aqui, ó Aqui, ó Ele pensa Que é só ir reto Mas a gente vem pra cá, ó Iiiiihuuu! Iiiiihuuu! Ó, ó o drift! Ai! 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 Desculpa, desculpa! Ô rapaz! Falei errado! Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo! Dei relaxo! Fih, agora ninguém passa nao não, fih! Pode ficar tranquilo! Ai, 120 aqui nessa chimbica! Ganhei dinheiro da minha pulseira! Pulseira VIP! Sabia? Fiquei sabendo aí! Cê tem pulseira? Eu não! Fiquei sabendo aí, esses casos Se cê for comprar Eu conheço Uma maneira de cê ganhar 30% de discota, rapaz Fala essa maneira aí! Só chegar e falar assim, ó Chega e falar, ah, então O perfeito Quero uma pulseira VIP aí Pra entrar nos camarotes E queria usar o código TIF T-A-F é o nome aí T-I-A-F-E Cê ganha 30% de discota Confia! Ah, muito obrigado pela dita! Nada, nada! Pode passar pra todo mundo aí que cê conhece Olha os caras Os caras que tentam passar aí ó Não vai Mas não vai mesmo Olha o caminhão, rapaz Porra, é humilhante É da moa Pode guardar meu caminhão ali, irmão? Você tem que voltar mais pra frente um pouco Ah, entendi Desculpa Ah, o cara vai empurrar O cara vai empurrar um caminhão O cara tá empurrando um caminhão O cara é forte, hein! Aí, rapaz Foi! Boa! Vou de carro agora Vamos ver se vai dar bastante dinheiro Oh, rapaz Ah, rapaz Tá tudo bem, irmão? Meu senhor, tem que tomar cuidado Tem uma carga tombada aqui, ó Ó, já vou preparar aqui já, fi Se liga Confia Na mitagem Não sei Oh, rapaz Toma cuidado aí, rapaz Confia, pô Confia, confia, confia Vai lá, vai lá Ai, quase! Nossa, foi muito perto Rapaz Foi muito perto Deixa eu sair daqui antes que os caras puxem, né? Tem que mentalizar o T aí Esperar os caras pegarem aí também Oh, rapaz Coloca o cinto Não esquece não Tô esquecido Onde será que vai entrar na concessionária? Olha, pelo... Isso acho que é Então bora Ó, eu sei que eu tenho que virar a esquerdinha ali, ó O ruim que eu virar a esquerdinha que não vai dar, né? Tem que esperar esse cara passar Passa aí, irmão Vou virar a esquerda aqui, ó Vai Beleza Tá falando com ele? Pô, mas é top, pô Então dá pra fazer um... Um monte de... Chamar os... Friends, assim Fazer uma equipe de caminhoneiro, assim Isso Tocar, colocar, tipo, nessa longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar e tudo mais Sim, gigante, caminhoneiro Se alguém... Nossa, imagina se alguém vem assaltar a gente, assim, né? A gente vai lá e bate com o caminhão nele Bah, desculpa, é que eu tô com... Tá me tirando detalhes? Não É que eu gosto, sim Deixa eu te perguntar, ô Marcos Marco, velho Deixa eu te perguntar Não Ah, tá Deixa eu te perguntar, então Marco É... Tu gosta de Toresmos? Eu adoro Toresmos Ah, então dá mão Ó, ó, ó Como vai Tu gosta de um chimarrãozinho Chimarrão? Confia, confia Não, aqui não é a concessionária não, rapaz Mas é aqui que tem que entregar É aqui, mas não é aqui que é a concessionária Eu... Eu tô... Eu tô... Eu tô meio... Tô meio doidinho, assim Foi! Caraca! Aqui compensa muito mais Foi 16 conto 16... Ah, não Vou virar... Só... Rapaz Pelo amor de Deus, mano Cadê eu? Cadê eu? Deixa eu avisar o rádio aqui, calma aí Deixa eu avisar... Ô, irmão! Ô, irmão! Deu 16 conto pra mim, fi! 16 mil? Compensa muito mais que carro Nossa senhora! Vou ir lá! Caraca! Vou lá pegar de novo E vou ficar formando aqui no carnê saber É... Adorei! Adorei! Agora, fi! Eu vou ficar... Vou comprar uma Lambo Vou comprar uma Lambo Mas antes Eu tenho que fazer uns negocinho no meu... Rapaziada! 16 mil conto só nesse negócio de carro Mano! Eu vou ficar... Se eu ficar formando... 10 vezes isso daqui Que é rapidinho Caraca! Eu ganho 100 mil, irmão! Caraca! Muita grana! Muita grana! Paz! Vou ficar formando aqui a noite toda E vou tentar fazer o máximo de dinheiro possível Vou voltar... Mais rico do que o Sheik Nossa! Simbora!